Bem-vindo você aqui. Estou aqui em um cenário bonito, mas vezes e vezes gravando para você. Aqui você conhece a paisagem bonita, a Zavro, né? A riqueza da vida. A vida brilha diante de você. Vamos caminhar um pouco aqui, conhecer mais adiante, nesse lugar exuberante. Aqui em Ponta Anoeste também tem a luz para iluminar o ambiente. Aqui você caminha em direção a um largo, Cruz de Marta. Vamos caminhando e vendo a riqueza, a beleza deste lugar. Você vendo este vídeo, você vai ter comentário, porque você vai ver que a paisagem é riqueza, é beleza. Olha, pode ver. Muito obrigado por você estar acompanhando nossos vídeos. Nossos vídeos que eu gravo, faz parte da sua humildade de assistir o vídeo que eu gravo. Gravo. Muito bonito, este lar. Este é um aquário da vida, da beleza, tá bom? Obrigado, Deus te abençoe. O vídeo é especial para todo você que me acompanhar, tá bom? Agradeço muito. Obrigado, Deus te abençoe. 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 Obrigado, Deus te abençoe.